Bom dia! Hoje são 4 de maio de 2018, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. O terceiro vídeo da série é o Lula, a Veja e a Carta Capital. Terceiro vídeo. O que estou mostrando aqui? Estou mostrando que a revista Veja, que aqui está, a revista Veja, de capa a capa, ela tem sua linha editorial em desfavor de Lula. Você não encontra uma matéria de qualquer jornalista aqui nesta revista favorável ao Lula. E os petistas e os petistas e simpatizantes do PT odeiam a revista Veja por essa razão. É totalmente em desfavor de Lula. Só que esses militantes petistas, simpatizantes do PT, não veem que também existe uma revista aqui no Brasil com a mesma tiragem, a circulação, melhor dizendo, da revista Veja, semanal, que aqui está, a revista Carta Capital. Esta revista aqui faz o mesmo papel que a revista Veja, só que em favor de Lula, Carta Capital. O diretor de redação desta revista chama-se Mino Carta. O Mino Carta, ele mesmo escreve na revista que é muito amigo de Lula há décadas. E quando o Lula estava solto, o Mino Carta, diretor desta revista de redação, ele ligava todos os dias para o Lula. Ele mesmo escreve que ele adora o Lula. Então, aqui você tem duas revistas. Na revista Veja, repito, você não encontra uma matéria de um jornalista favorável ao Lula. Na revista Veja, não. Como também não encontra na revista Carta Capital uma matéria, um artigo de um jornalista favorável ali ou desfavorável ao Lula. Na revista Capital, você não encontra. Então, estou mostrando aqui que existem essas diferenças entre as duas revistas, correto? Uma a favor do Lula, a outra contra, correto? E estou mostrando aqui, fazendo comparação, com cartas de leitores logo no início, cartas endereçadas à revista Veja e cartas endereçadas à revista Capital. São coisas diferentes. Então, você tem que analisar para ver quem está dizendo a verdade. Vamos aqui a mais um vídeo? Vamos ao quadro. Muito bem. Vamos aqui. Vamos aqui. Revista Veja, Carta Capital. As duas, como mostrei aí, da mesma data, não é? Dezoito de abril de dois mil e dezoito. A revista Veja, páginas vinte e dois e vinte e quatro, com dez cartas aí de leitores. E a revista Carta Capital, páginas seis e sete, com dezenove cartas aí de leitores. Muito bem. Escolhi aqui mais um para comparar. Diz o Renato Sena, aqui está, que escreveu para a revista Veja, e ele é lá da minha terra. Olha aí. Fortaleza, Ceará. Muito bem. O Renato Sena escreveu o que está aqui. Ele diz assim. Eis aí a afirmação de Renato Sena. Ele está dizendo aí que os militantes petistas, simpatizantes do PT, de Lula, eles devem entender que a condenação do Lula, ali, primeiramente pelo juiz Sérgio Moro e depois confirmada pelos três desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, essa condenação se deve não ao que o governo Lula fez pelos pobres, com aqueles programas sociais muito bons, o ProUni, não é? E muitas coisas aí que o Lula fez, o governo Lula, muitas coisas boas que ele fez durante o governo dele. Mas ele foi condenado, não, obviamente, pelas coisas boas que fez, e sim pelo que ele fez pelos ricos. E ali, o que ele fez pelos próprios políticos, pelos empreiteiros, pelos doleiros, etc. Então, a condenação de Lula não se deve, obviamente, às coisas boas, lícitas, de acordo com a lei que ele fez ali durante o seu governo. E sim, pelo comportamento dele diante dos ricos, o que ele fez pelos ricos. E aí temos todo o desenrolar da operação aí, dos processos contra ele. E essa primeira condenação foi relativa, foi relativa ao imóvel, aquele, o triplex, lá de Guarujá, não é? E esse imóvel aí, o triplex, de Guarujá, irá agora a leilão, no dia 13 deste mês. No dia 13. O valor dele hoje está em 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Muito bem. Então, será que é verdade o que o Renato Sena diz? Que o Lula foi condenado, primeiramente, pelo Sérgio Moro e depois pelos três desembarcadores por ações criminosas e não por ações benévolas? Claro, claro que o Renato Sena está certo aqui. O Lula, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado, primeiramente, em primeira instância, pelo juiz Sérgio Moro, por dois crimes previstos em lei, dois crimes tipificados em leis, a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro. Ele foi condenado em relação a esses comportamentos contrários às leis, e não pelo que ele fez de bom em seu governo. Muito bem. Os beneficiados pelos comportamentos ilícitos de vários políticos aqui, empreiteiros, foram eles próprios, os beneficiados dessas ações criminosas. Quem? Quem aí saiu vitorioso com essas ações criminosas? Políticos, como nós estamos vendo aí. Empreiteiros, principalmente aí, os da Odebrecht e da OAS. Doleiros também foram beneficiados com isso aí. E alguns servidores aí de carreira, servidores públicos também, beneficiados aí com essa roubalheira. Até agora, gente, essa operação Lava Jato já conseguiu descobrir que foram aqui saqueados dos cofres, dos cofres da Petrobras, a importância de quase sete bilhões, sete bilhões de reais. algumas importâncias aí já foram repatriadas para o Brasil, estavam em contas lá fora, com políticos, empreiteiros aí com contas altíssimas depositadas lá fora. Tudo isso às custas de empresas públicas brasileiras. Então, você vê que o Renato Senna está dizendo aqui a verdade. Não há como contestar isso. No processo lá de condenação com o Sérgio Moro e depois com os três desembargadores, naqueles autos de processo com vários volumes, você vê ali que o Lula, obviamente, não foi condenado porque fez o ProUni, porque incrementou aí as escolas técnicas, não é? Porque fez aí habitações para as pessoas carentes. Ele não foi preso por isso. Ele não foi indiciado por isso. Ele não foi condenado por isso. Ninguém é condenado por praticar ações boas. É condenado por praticar ações que contrariam as leis, correto? Então, isso aqui é o óbvio. É o óbvio. Repito, as pessoas são condenadas aqui no Brasil porque praticaram ações criminosas e não porque fizeram o bem. Eu nunca fui processado. Eu nunca fui condenado, não é? Porque não há razão para isso. Não é isso? Posso algum dia cometer um crime? Quem sabe? Posso? Até mesmo um crime culposo, sem querer. Posso cometer um crime? Posso me tornar um criminoso? Mas até hoje, não. Então, o Estado não me persegue. O Estado não me indicia, não me condena, não me prende, porque nada fiz de errado. Correto, gente? Muito bem. Então, explicado isso aqui, vamos agora ver aqui Carta Capital, correto? É o que eu digo, não é? Você não encontra na Carta Capital nada, nada que condene o Lula. Como também não encontra na Revista Veja nada, nada que elogie o Lula. Correto? Muito bem. Carta Capital, o Erivan Santana, que aí está, ele é de Teixeira de Freitas, na Bahia. Ele escreveu o que está aí. Veja o que ele diz. O voto da ministra Rosa Weber foi confuso e incoerente, confirmando a declaração do general do exército Vilas Boas. O STF, Supremo Tribunal Federal, apequenou-se, contribuindo para o julgamento político do ex-presidente Lula. Lamentável. Eis aí a cartinha do Erivan Santana. Será que o Erivan Santana escreve a verdade aí? Será que o que ele diz é verdade, gente? Será? Rapidamente eu olhei e descobri rapidamente dois erros do Erivan. Dois erros aqui do Erivan. O primeiro erro é quando ele diz que a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, temeu a declaração do general de exército Vilas Boas, porque o general aí fez uma declaração antes do julgamento. Não é? Uma declaração dele em apoio ali à democracia brasileira. Não é? Muito bem. E muitos entenderam aí que ele fez uma propaganda contra a absolvição de Lula. Muita gente entendeu. Muito bem. Então, o Erivan está dizendo aí que a ministra Rosa Weber, lá, durante aquele julgamento do HC habeas corpus de Lula, ela votou a favor da prisão de Lula em segunda instância, contrariando o entendimento dela de 2016, quando ela votou contra a prisão em segunda instância. E agora ela votou a favor da prisão. E aí o Lula não teve sucesso e foi preso. O voto dela aqui foi muito importante. Pois bem. Então, diz aí o Erivan que a ministra Rosa Weber ficou com muito medo, veja a ingenuidade, do povo brasileiro. O Erivan diz que a ministra Rosa Weber, que votou a favor da prisão em segunda instância, durante o habeas corpus de Lula, ele diz que ela votou a favor da prisão do Lula, porque ficou com medo da declaração do general de exército, Vilas Boas. Entendeu, gente? A Rosa Weber, na cabeça do Erivan aqui, ela ficou com medo daquele pronunciamento do general Vilas Boas. Gente, a ingenuidade do Erivan é gritante. Repito, ele disse que a ministra do Supremo Tribunal Federal ficou com medo da declaração do general Vilas Boas. Aí, ela resolveu dar o voto dela contrário ao desejo do Lula, por isso. Ela ficou com medo do general movimentar o exército e assumir aqui a ditadura no Brasil. A Rosa Weber ficou com medo, muito medo. Gente, isso é de uma ignorância sem fim. Vamos ver aqui. Na cabecinha do Erivan Santana, a Rosa Weber votou em desfavor do Lula no HC dele, porque ficou com medo do general Vilas Boas. O Toffoli votou a favor do Lula, porque o Toffoli é corajoso. A ministra Rosa Weber, não, ela votou contrariamente ao pedido do Lula. O Ricardo Lewandowski, na cabecinha do Erivan aqui, Santana, o Ricardo Lewandowski votou a favor do Lula no HC de Lula, porque ele é corajoso. Ele votou a favor do Lula, ele é corajoso. O Lewandowski não estava nem aí para a declaração do general. Já a Rosa Weber ficou com medo e votou aí contra o Lula. Essa é a cabecinha infantil do Erivan Santana. Gente, isso aqui é para você rir. Isso aqui é para você rir. Rosa Weber não tem medo algum de declaração de general Vilas Boas, de delegados, nada. Ela não tem medo de nada. Ela vota de acordo com a convicção dela. Muito bem. Então, esclarecido isso aí, não é? Esse negócio de ministro do Supremo Tribunal Federal, votar porque um general de exército declarou uma coisa, isso aí, gente, é para uma cabecinha muito pequena. Correto? Então, ele diz aqui outra coisa, que o voto da ministra Rosa Weber, lá no HC de Lula, foi um voto confuso e incoerente. E por que isso aí ele diz? É o seguinte, vou explicar aqui, novamente. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal reuniu-se ali em plenário com os 11 ministros para analisar a prisão em segunda instância. A questão da prisão em segunda instância. Foi isso aí o que aconteceu em 2016. Correto, gente? Diferentemente do que aconteceu agora em 2018, em abril, o que o Supremo Tribunal analisou ali em 2018 foi o habeas corpus preventivo de Lula. Então, uma coisa é o Supremo Tribunal Federal se unir para decidir a prisão em segunda instância. Que isso aí é de aplicação para todas as pessoas. E outra coisa é o Supremo Tribunal Federal se unir para julgar um habeas corpus. Porque o habeas corpus, ele não tem efeito para todas as pessoas. O habeas corpus só tem efeito para aquela pessoa que impetra o habeas corpus. Então, é diferente a decisão do Supremo Tribunal Federal que houve em 2016 e a decisão que houve no HC de Lula. No HC de Lula, agora em 2018, repito, foi só para julgar aquele HC preventivo da pessoa de Lula. Não teria aplicação e não tem em relação a outras pessoas aí no Brasil. Entendeu? Então, em 2016, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal analisou a questão chamada prisão em segunda instância de aplicação geral para todos os casos no Brasil. Correto? Muito bem. Então, como ali se tratava da prisão em segunda instância, pouco importando se era Lula ou não, antes disso, a ministra Rosa Weber, ela foi contra a prisão em segunda instância. Ela foi contra a prisão em segunda instância, em 2016. E agora, em 2018, no HC de Lula, ela mudou o voto dela. Ela foi a favor aí da prisão do Lula, porque ele entrou com o HC preventivo para evitar a prisão. Ela foi a favor ali da prisão de Lula, contrariamente ao que ela decidiu em 2016. Só que o que ela decidiu em 2016 foi, repito, o assunto prisão em segunda instância para todo o Brasil. Já no HC de Lula, era um recurso próprio, apenas o de Lula. Então, como o Supremo Tribunal Federal, em 2016, decidiu declarar que pode haver prisão em segunda instância, porque o placar em 2016 foi de seis a cinco, não foi? Seis a cinco, maioria. Pois bem, em 2016, e até hoje, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi que é possível prender em segunda instância ali, o condenado, em segunda instância, em 2016. Então, esse foi o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Essa foi a reunião em plenário com os onze ministros só para tratar desse assunto. Prisão em segunda instância deve ser, pode ser aplicada, deve ser aplicada ou pode ser aplicada em segunda instância. Correto? E agora, em 2018, quando a ministra Rosa Weber mudou o voto dela, ela foi a favor da prisão do Lula contra o HC de Lula, contrariando ao próprio entendimento dela de 2016, ela explicou ali muito bem. Ela disse que, no fundo, naquele momento, ela era contra a prisão em segunda instância. Que ela era contra a prisão em segunda instância. mas que, lá no HC de Lula, ela estava mudando o voto dela a favor da prisão, porque a decisão, a coletividade, a decisão, até então, do Supremo Tribunal Federal era a possibilidade da prisão em segunda instância em 2016. Então, ela disse que iria respeitar aquela decisão geral do Supremo Tribunal Federal. E a decisão geral, até hoje, é de que deve-se prender, é possível prender o condenado em segunda instância. Então, ela, aqui, no HC de Lula, em 2018, mês passado, abril, a ministra Rosa Weber, ela explicou isso aí. Que ela estava ali contra o HC de Lula, porque ela estava respeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2016, que, por maioria, achou aí viável a prisão em segunda instância. Foi isso o que ela explicou, o que ele diz aqui, que é confuso e incoerente. Foi isso. Essa incoerência aqui, a que se refere o Erivan, ele disse que a ministra Rosa Weber, ela foi incoerente, porque ela votou em 2016 contra a prisão em segunda instância. E ela, agora, no HC de Lula, em 2018, ela votou a favor da prisão em segunda instância. Então, antes, ela era contra e no HC de Lula ela passou a ser a favor da prisão. E ele diz aqui que isso é incoerência. Só que o Erivan Santana não conhece, é o que eu digo, a pessoa escreve sobre o que não conhece. Aí escreve bobagem. Se ele diz que a ministra Rosa Weber foi incoerente, porque em 2016 ela votou contra a prisão em segunda instância e agora, em 2018, no HC de Lula, ela vota a favor da prisão, se ela era contra e agora ela é a favor, isso é, para o Erivan, incoerência. Só que não é no mundo da justiça, no mundo judiciário, porque os juízes podem mudar de entendimento. Por que que ele não diz por que aqui o Erivan Santana, por que ele não diz também que o ministro Gilmar Mendes foi incoerente quando votou a favor do Lula no HC de Lula? Por que o Erivan não diz que o ministro Gilmar Mendes foi incoerente? Porque o ministro Gilmar Mendes mudou muito mais o voto do que a própria ministra Rosa Weber. O Erivan Santana não diz que o ministro Gilmar Mendes é incoerente porque o ministro Gilmar Mendes votou a favor do HC de Lula. Então, se votou a favor do HC de Lula, para o Erivan tudo bem. Não é incoerência. Mas a Rosa Weber que votou contra o Lula ela é incoerente. Veja o que é a cabeça da pessoa fanática. Ora, o Gilmar Mendes por duas vezes por duas vezes mudou o voto dele. Mudou o voto dele por duas vezes o Gilmar Mendes. É, mudou sim. em 1990 sobre a prisão em segunda instância ele foi contra a prisão em segunda instância. Ele foi contra a prisão em segunda instância. O Gilmar Mendes em 2016 ele já foi a favor da prisão em segunda instância. Já foi a favor da prisão em segunda instância. Certo? Ele era a favor da prisão em segunda instância. No habeas corpus de Lula ele mudou de novo. ele mudou pela segunda vez o Gilmar Mendes. Ele aqui foi a favor do habeas corpus de Lula. Então ele mudou duas vezes. Isso é incoerência no mundo jurídico? Não. O juiz pode mudar de opinião de entendimento. Então o Erivan só vê a incoerência na ministra Rosa Weber porque ela foi contra o HC de Lula. O Gilmar Mendes que mudou muito mais o voto dele os votos mudou muito mais do que ela só porque foi a favor do Lula aí o Erivan não vê a incoerência nos votos do Gilmar Mendes. Entendeu, gente? A infantilidade do artigo aí da carta do Erivan na revista Carta Capital. Vamos agora ao segundo erro do Erivan. Ele diz aqui que houve julgamento político do Lula no STF Supremo Tribunal Federal. É outra loucura aqui do Erivan Santana. Ele não sabe distinguir julgamento político de julgamento jurídico. Ele não sabe. Julgamento político é imundícia. Na verdade, é uma imundícia julgamento político. E vou explicar. Julgamento jurídico é coisa séria. O juiz julga de acordo com as provas que estão nos autos. E o juiz de direito ele julga livremente sem pressão alguma. Ao contrário do julgamento político. É. Eis aí a grande verdade. Vou explicar. Julgamento político. Julgamento político, gente, não existe no poder judiciário. Repito, julgamento político não existe no poder judiciário. Julgamento no poder judiciário se chama julgamento jurídico. Aqui é coisa séria. Aqui, não. O julgamento político, gente, só existe no poder legislativo. Julgamento político no poder legislativo. E aí, os políticos, nós temos em todo o Brasil temos assembleias, ou melhor dizendo, os vereadores, não é isso? Os vereadores que julgam lá na sua competência, não é isso? Temos aí as assembleias legislativas nos estados, não é? É isso? Os deputados, os deputados estaduais, né? Aqui, deputados distritais em Brasília. E aqui em Brasília, no geral, nós temos aí, no poder legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, ali, nesse meio aqui, o poder legislativo, que é muito diferente do poder judiciário, porque o poder legislativo são aí brasileiros que entram por voto do povão, que não sabe votar. Então, coloca o que há de pior aqui na política, no poder legislativo. E aí, nós temos o julgamento político, que é diferente do julgamento jurídico, poder judiciário. Aqui, regra geral, juízes de direito que entraram na carreira por meio de concurso público. Aqui é muito diferente do que está aqui. Muito bem, então, julgamento político é uma imundícia. Julgamento político é uma imundícia. E o povo sabe disso. Basta acompanhar julgamentos políticos aí em todo o Brasil. O julgamento político, gente, ele se diferencia do julgamento jurídico com juízes de direito. Por quê? Porque no julgamento político existem acordos, existem punições e existem prêmios. Você sabia disso? Você viu ali o impeachment da Dilma, né? ela cometeu crimes de responsabilidade e foi julgada pelos juízes, pelo Supremo? Não. Julgada ali pelos políticos. E você viu ali, direto de Brasília, cada político mostrando seu voto contra ou a favor de Dilma e dando aquelas palhaçadas, né? Aquele espetáculo circense, que só são praticados por políticos e não por juízes de direito. Então, você viu ali aquele espetáculo deprimente durante o impeachment da Dilma. Cada político ali indo ao microfone, né? Indo ao microfone e falando ali bobagens. Ali existe acordo entre os políticos para condenar ou não outro político. existe acordos entre eles. Existem punições entre eles. Não há liberdade. Ali, um deputado, por exemplo, ele não tem a liberdade de votar. Ele tem que votar de acordo com a linha do partido. Olha aí, não existe liberdade aqui em julgamento político para o deputado ali, para o político que vai julgar o outro. Não existe. Ele tem que dar o voto dele de acordo com a linha do partido político. se ele contrariar o partido, ele é expulso do partido. Então, você vê que em julgamento político, não há liberdade para aquele que julga, diferentemente do poder judiciário. Os juízes aqui têm liberdade total, de acordo com sua convicção, para ali dar a sentença. E outra coisa, em julgamento político, que é uma imundícia, tem aos prêmios ali, muitos deputados ali, senadores políticos, eles fazem o que ali? Eles estipulam prêmios para você votar a favor ou contra alguém. E aí, por meio de outras interferências, o poder executivo, o presidente da república solta verbas para esses políticos aqui, o presidente da república, que tem interesse em uma pessoa ser condenada ou não no julgamento político. Ele solta verbas, o presidente da república, para esses políticos aqui votarem do jeito que ele quer. Então, essas artimanhas horríveis que tornam o julgamento político uma imundícia, isso aí é característica do julgamento político. e não foi o que houve aqui no STF. Eu digo, o julgamento jurídico no poder judiciário, no STF aí, com o Moro e com os três desembargadores, ali não há acordo algum entre Moro, entre os três desembargadores e entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não existem punições para o Moro, se o Moro for a favor de alguém ou contra, não existem punições. ele é livre para isso. Como também não existem prêmios, o Moro não vai ganhar um prêmio se condenar um político X ou Y. Os três desembargadores também não. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também não. Não existem prêmios no poder judiciário. Acordos, punições e prêmios existem sim no julgamento político, que é uma imundícia. e essa imundícia só existe no poder legislativo e não no poder judiciário. Portanto, quando o Erivan diz que o Lula teve um julgamento político no Supremo Tribunal Federal, o Erivan não conhece a natureza do julgamento político e ele não conhece a natureza do julgamento jurídico. portanto, mais um vídeo e vamos partir para o quarto. Muito obrigado.